Como é que é Youtube? Sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo. O meu nome é Rix e hoje malta vamos ouvir a nova música do Chump e do Russo G, Faca no Cheese, Faca no Queijo. Antes de ouvirmos a música peço-te apenas que baixes a página deste vídeo, entra aí na descrição, carrega no link da minha Twitch, no link do meu Instagram e segue-me nessas redes sociais. Peço-te também que subscrevas aqui o canal do Youtube e ativa o sininho para não perderes um próximo vídeo meu. Também, vê este vídeo comigo até ao fim e no final, mano, se gostares, deixa um like. Bem, vamos então ouvir Chump e Russo G, Faca no Cheese, produção do Rubi 8Hz. Let's go! Vamos lá! Estão-se a apresentar? Vamos lá! 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 Ele tem a faca e o queijo do tabuleiro! Olha ali! Queijo das ilhas! Que caralho! Ai! Ai! Boa cena! Boa cena! Um homem com experiência! Um homem vivido! Aliás! Dois homens vividos! Dois homens com experiência! Que se juntaram aqui! Neste som! Com edição do Imarcus! Damn! Mano! Bom som! Bom som! Bom som! O pessoal! De facto! Andaram-me a pedir! Rixx! Rixx! Ouvi o novo som do chamo! Que está a fire! 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 E de facto! Não desilude mano! Não desilude! God damn it! God damn it! Eu estava com frio! E já estou um bocadinho mais quente! Só daqui deste som! Grande som! Grande som! Tem muita capacidade aqui o Champ! O Champ! O Russo também! Tem... 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 Tem muita capacidade! Acabam por ter quase uma voz bastante parecida! Os dois um timbre de voz parecida! Encaixam bem! Sim! Tem... Tem muita flexibilidade com... Com as palavras! São... Bons poetas! Pá! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Bom som! Eu chamo ao pessoal para... Para fazer uns sons! Também acho que é bom! Agora é preciso ao pessoal ir com uma boa motivação! É preciso... Portanto... Entrarem... Para... Para espalhar uma boa mensagem! Porque no fundo o Hip Hop é acerca disso! No fundo o Rap é acerca disso! Não é só sobre ego! Ego trip! Não! É sobre espalhar mensagens! Sobre ensinar a comunidade! Sobre... Sobre espalhar cultura! Sobre... Atingir... O... Pessoal mais novo! Que de facto vai ouvir os sons! E vai gostar das batidas! E a mensagem que se quer passar para as crianças! Não é uma mensagem de consumismo! Uma mensagem de... Uma mensagem de maus hábitos! Não! Deve ser uma mensagem boa! Uma mensagem positiva! Porque... A música está acessível a toda uma... Toda uma... Uma panóplia de pessoas! Não é só... Graúdos! Não é só miúdos! É... Os mais... Os mais diversos tipos de pessoas! Nunca sabemos quem vai ouvir! Portanto pessoal! Nunca se esqueçam disso! Quando... Quando... Quando vocês tiverem a faca e a mão no queijo! Decidam bem! Decidam bem! O que é que vocês querem fazer da vossa vida! Para onde é que querem moldar a vossa vida! Se tiverem a faca na mão... A faca e o queijo na mão! Era o que eu queria dizer! Se tiverem a faca e o queijo na mão! Não é a faca e a mão no queijo! Oh putz! Se tiverem a faca e o queijo na mão! Exatamente! Exatamente! Vocês decidam! Escolham! A... 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 A perspectiva da vossa vida! Que vocês querem levar para a frente! E... E representem-na! No coração! É isso! E se precisarem gravar um som! Chump! A dizer que... Chama! Manda a dica! Traz o... Traz a letra! Que... Ajeita-se! E é isso mesmo! Porra-se! Bom som! Gostei bastante malta! Gostei bastante! Bem pessoal! Fica por aqui o react! Eu espero que vocês tenham gostado! Da minha parte! Obrigado pela tua companhia aqui até ao fim do vídeo! Deixa um likezão fortíssimo se gostaste! Subscreve o canal! Deixa um like fortíssimo! Ativa o sininho! Like fortíssimo mais uma vez! E eu vejo-te aí num próximo vídeo de música! Fui!